Opa! E aí, meus nobres Inomaki, com fala amaldiçoada, deixe o like. Já acabou a energia amaldiçoada do cara, porque você tá ligado, né? Bomba, meu nobre! Foi isso que aconteceu com o capítulo 269 de Jutsu. O que aconteceu? Por que não teve capítulo? Você é louco, Jeje Kutame. Tá manso demais, vai andou toned. O que aconteceu, rapaziada? Porque é essa semana que vai entrar, vai ter, né? Pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu? Jujutsu Kaisen tá na reta final e entra em ato mais uma vez. O que que tá acontecendo, Jeje Kutame? Tu não já escreveu esse final de merda, cara? Lança essa porra, cara. Caralho! É como se o cara tivesse com medo de lançar. Cara, acho que ele leu, hein? Acho que ele leu os comentários do último capítulo. Ele ficou com medo, hein? O que que tá acontecendo na Shonen Jump? O que que tá acontecendo com o autor da obra, Jeje Kutame? Quer saber o que tá rolando? Vem comigo nesse vídeo que eu te trago tudo. Hoje eu quero apresentar pra vocês um aplicativo que, tipo, clica aqui no primeiro... Será que tem umas brasileirinhas aqui? Eu assino, hein? Caralho! After... Opa! Oi! Acho que eu vou assinar só por essa... Só por isso aqui, hein? After... Before Ends... Aí sim, hein? É, é... Pra rir, meu nobre. 69. 69. Tem que ter a Meimei no 69. E mais uma vez teremos um hiato aí do autor, Jeje Kutame, certo? Então já vai largando o like e se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Porque assim você fica por dentro de tudo que rola no universo de Jutsu Kaisen, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora entender essa treta que tá rolando. Ah, começou o Baitoula, o Trapão. Galera, eu nem queria trazer esse vídeo pra vocês. É uma notícia que saiu há três dias já a respeito disso. Pela própria Shonen Jump que divulgou, né? Cadê o compromisso, tu nerd? Cadê o compromisso, cara? Tem que trazer assim que lançar, cara. Hoje eu acabei recebendo uma nova informação de uma fonte muito confiável que trabalha assim pra Shonen Jump aqui no Brasil, tá? E a partir daí resolvi então trazer essa notícia pra vocês, tá? O que tá acontecendo é o seguinte. O capítulo 269 era pra ter saído aí os vazamentos, os spoilers, como de costume, na madrugada de quinta-feira, que foi o dia de ontem. Mas não... Caralho, eu acredito que o capítulo tá tão merda, mas tá tão merda que os leakers viram e falaram. Caralho, eu não vou vazar essa merda não. Vai se foder. Certeza, mano. Aconteceu, os spoilers não vieram. Não é por causa do Twitter, tá, galera? Porque, afinal de contas, eu nem uso o Twitter pra pegar os spoilers, beleza? Então, tô tranquilo dessa maré de sem Twitter de vocês aí. Eu acabo nem usando essa rede social, beleza? Eu pego em outros sites aí que eu posso até deixar qualquer dia, pra vocês os links aqui pra vocês estarem entrando, tá bom? É só você me pedir nos comentários que eu deixo. Mas nem mesmo nesse site, que é um site japonês, não saiu vazamentos de Jujutsu Kaisen. E eu já estava sabendo que... Não tem o que vazar, pô. A real é essa, né, rapaz? Não tem o que vazar, vai vazar o quê? ...lá na Shonen Jump, que o Jeje Kutame, que é o autor da obra, estava doente mais uma vez. E por conta da doença, não teria conseguido terminar o capítulo 269, mas estava... Dessa vez eu não acredito. Dessa vez... É mentira, mano. Se você apoiar o Jeje Kutame, da última vez eu falei, os caras eram... Caral, o maluco rindo da doença do cara. Olha o que tu ganhou aí, ó. Vai defender o gato, pô. Não era naquela, sabe? Aquela incógnita, não era nada oficial ainda. Mas então a Shonen Jump se manifestou confirmando essa informação, que realmente ele está acamado e não consegue aí terminar o capítulo 269 e os capítulos finais de Jujutsu Kaisen, beleza? E é como eu sempre digo pra vocês, quem tem um bom contato, um bom convívio com as pessoas, acaba pegando a informação ali na fonte, beleza? E foi o que aconteceu. Uma pessoa, que eu não vou citar o nome, porque posso prejudicar essa pessoa, né? Entrou em contato comigo, uma pessoa que eu conheço, que eu confio, sei... Ou o Bruno Bandeira, mano. Que realmente, posso falar aqui no canal o que ela me disse, porque realmente ela é uma pessoa de confiança, é uma fonte muito confiável de minha pessoa, né? Eu conheço pessoas... Confiança, fonte confiável, quem é? Bruno Bandeira, né? As thumbs, os títulos dele provam isso. E essa pessoa me deu um spoiler absurdo a respeito do que está rolando lá na Shonen Jump, a respeito do mangá, dessa reta final de Jujutsu Kaisen, tá? O que foi que ele me disse? Na verdade, o problema real não é estado de saúde de Gege Akutami, galera. Mentiu, mano. Então, da última vez, foi mentira dele também. Que isso foi um engudo criado pelos próprios aí... Como é que fala mesmo? Os empresários? Não é empresários, né? Que eles querem que bota a grana. Os acionistas, meu nome. Ele falou os acionistas. Ah, eu sabia. No mangá, pra poder a galera conseguir fazer a produção, então, esses caras engravatados aí acabaram dando essas folgas, esse ato que nós tivemos de quase um mês, para que o Gege Akutami conseguisse desenvolver o final da sua obra da melhor maneira possível. Não, não. Aí é sacana. Melhor não tem o que desenvolver de melhor ali, cara. Caralho, esses caras, mano. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, vazou, mano. Mas eu acredito que foi tão bosta que os caras não divulgaram. Foi isso que aconteceu. Para fechar com chave de ouro, mas... Uma coisa é certa. Esse mangá não tem como fechar com chave de ouro, não. Mas, galera, o que aconteceu? Aconteceu esses últimos três capítulos que nós acompanhamos aí, né? Pelo amor de Deus. E os caras engravatados não ficaram contentes. Por quê? A recepção no Japão foi pior do que aqui no ocidente, galera. Cara, mas espera o quê, cara? Caralho, porra. Você que reclama das minhas reclamações do mangá da reta final de Jutsu Kaisen, nem imagina o quão revoltados estão os japoneses. Imagino, imagino, imaginamos. Com esses últimos capítulos lançados, cara. Com essas pontas sem amarrar, com essas coisas que o autor coloca na frente da gente e depois ele esquece completamente de finalizar aquele ponto que ele iniciou ali atrás. Então, lá no Japão, eles levam isso muito mais a sério do que nós aqui no ocidente. Nós aqui lê, fica revoltado e depois aplaude. Fazer o quê? É o que sobra pra gente, né? Lá não. Lá os caras levam muito a sério a escrita. E olha lá, a Sukuna virou merda. Ué, o Yuta morreu. Tchau. Ó, é, pô. História. A lore por trás das obras que eles amam. E o Jutsu Kaisen é uma obra muito aclamada lá no Japão. Só que pra você ter uma ideia, as pessoas levantaram... Jujutsu Kaisen é muito hype, pouca coesão. Jeji Akutami é um baita de um cuzão. É, pô. Monumentos em homenagem a Saturo Gojo. No dia que a sua morte foi ali, é, oficializada nas páginas do mangá. Então, cara. Só pra você ver o naipe dos caras lá. Aqui eu não vi ninguém levantando o Tato pro Saturo Gojo aqui não, cara. Lá não. Lá os caras fizeram até um mural ali, como se fosse realmente um funeral ali. Para o personagem fictício de Jujutsu Kaisen. Caralho. Tipo se fosse o Neymar aqui no Brasil. Levam muito a sério e, galera, a Shonen Jump recebeu uma enxurrada de reclamações a respeito dos últimos três capítulos de Jujutsu Kaisen. Cara, imagina o zap do Jeji, mano. Caralho, mano. Eles, cara, caralho, Jeji, o que foi que tu fez, cara? Meu Deus, cara. Olha esse... Olha essas notas, olha essas avaliações, cara. Pelo amor de Deus, Jeji Akutami. Dizendo que a obra estava um... Você sabe o quê, né? Não vou falar a palavra aqui que, pra mim, não é assim também. Não é bem assim também. É assim, sim. É uma merda mesmo. Você não fala, eu falo, irmão. Uma merda, um lixo, uma carniça, bosta, podre, imunda, asquerosa, baixo. Abaixo, muito abaixo do esperado, tá ligado? A gente imaginaria uma bosta, mas uma bosta tão ferida que ninguém quis, mano, né? Os japoneses, pelo amor de Deus, né? Mas, realmente, a galera lá tá muito revoltada. E quando os executivos... Acertei o nome, os executivos. Quando os executivos da Shonen Jump, os engabatados que botam, aplicam o dinheiro no mangá, viram essa enxurrada lá de manifestação que os japoneses estão revoltados com o fim de Jujutsu, eles pararam tudo. Falou, para tudo. Para, 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 para. Não quero mais. Não quero mais que continue... Apaga, apaga. Vende pro Mr. Beast. Ele vai dar um final melhor. Pô, Mr. Beast, compra esse mangá, pelo amor de Deus, e faz um final foda. Sim, pode resolver essa parada aí. Pode fazer as coisas direito. Taca mais um hiato aí de uma, duas semanas. Não interessa. Não quero saber. Eu só quero que a obra termine em alta. Nós queremos que a obra termine de forma... Caralho, imagina, J.J. Ah, cai em alta? Espera aí. Fácil. Me dá esse papel aí, menino. Satoru Gojo retorna à vida. Obra em top 1 global. Tamo junto. Valeu, é nóis, meu nobre. Perfeita. Pra que a fandom de Jujutsu Kaisen possa ser agradada com o final da obra que eles tanto amam. E assim é lógico, né? Que os caras não tá nem aí pra fandom. Essa é a verdade. Eles não querem saber se nós gostamos ou não. Eles querem bufufa no bolso deles. Querem retorno dos seus investimentos. Mas se você... Mas é uma coisa, leva a outra. Porra, se ninguém gosta, não vai entrar bufufa porque ninguém vai ler uma merda, tá ligado? Então, tem que agradar o público, sim. Mas se não agradar ninguém ler, não entra bufufa. Então, essa fonte muito confiável me vazou isso aí, galera. Que esse hiato que teve mais uma vez, o de um mês já foi por conta disso. Pra que ele preparasse bem o final, né? Pra não dar essas cagadas. E mesmo assim, quando voltou, aconteceu tudo o que aconteceu. E quando eles viram essas enxurradas de manifestações lá, de mensagens, a tudo quanto é canto... E eu daria um final foda, mano. É sério, cara. Eu que não manjo. Eu idealizo um... Tipo, uns três finais fodas, tá ligado? Pra jujutsu, cara. Tava pra fazer. Tava pra terminar a obra. Caralho, estralando de audiência, cara. Tava muito, tá ligado? Se ele não tivesse feito a merda que ele fez, daria pra ter terminado essa obra estralando de audiência, cara. Carta, meu amigo. A galera mandou enxurradas de cartas pra Shonen Jump reclamando do final do mangá. Então, o erro dele, mano. A cagada... Tipo, que ele... Tipo, que ele cagou e esfregou nas folhas, tudo. Foi aquela parte onde ele resolveu trazer o Yuta no corpo do Gojo. Foi aquela... Foi ali onde ele cagou, mano. Se ele tivesse trazido realmente o Satoru Gojo, moleque. Caralho, mano. Essa obra, irmão. Caralho, moleque. Pica. Pica. Imagina, cara. Yumei Sukuna, corpo full. Versus Satoru Gojo. Cara, estralando de ódio. Porque o cara meteu um corta... Caralho, mano. Mano, essa luta. Ele poderia meter ela em três capítulos. E depois poderia incrementar os alunos dele. Tá ligado? Mas não. O cara deu um... Um hype absurdo pra Nobara. Uma personagem inútil. Porra, caralho. Uma porta tem mais carisma que aquela menina. Caralho, viado. Sem sentido algum a aplicação daquela técnica no... No dedo do Sukuna. Caralho. Aí foi só cagando. Aí cagou, aí cagou. Aí terminou. Tá um bosta que ele transformou o Sukuna. Numa bosta que é pra representar... Em forma visual o que ele fez na obra dele. Uma bosta. Quando os executivos, os caras lá que mandam, viu? Falou, meu, pode parar. Para, inventa alguma coisa aí. Uma doença, qualquer coisa. Caralho. Adoece aí, pô. Adoece aí que eu não quero mais tuas trabalhando aqui, não. Cara, deixa esse cara respirar e fala pra ele tomar juízo na cabeça dele. Porque nós quer um final épico pra essa obra. Pra que a gente consiga retorno financeiro. Épico ele não tem como ele dar não, né? Mas tem como melhor dar uma ajeitada aí, né? Mas é épico não. Ele perdeu a chance de dar um fim épico quando ele fez aquilo que eu acabei de falar. Com o lançamento do último volume e do último databook de Jujutsu Kaisen. Que também eu recebi esse vazamento desse cara que vai sair aí no ano que vem, tá galera? Então é isso, tá? Então eu resolvi por conta disso aí que eu falei pra vocês. Como ele é uma fonte confiável lá de dentro da Shonen Jump. Então realmente eu resolvi trazer pra vocês esse vazamento. Um negócio polêmico até mesmo, né? Quem eu tenho que mamar pra ter uma fonte de dentro da Shonen Jump? Rasguem os zíperes que eu quero. Caralho. Ele pode fazer mil capítulos que não dá coesão nenhuma. Não consegue, então. Eles estão suando a camisa lá pra poder tirar esse atraso todo aí de Jujutsu Kaisen. E agradar a grande público japonês que tá revoltado com o fim da obra, beleza? Tá pior que a tá com Titan. E pior até mesmo que Boku no Hero. Segundo os japoneses, tá? Não é eu não, cara. Segundo os japoneses, eles estão colocando o Jujutsu Kaisen no top 1 das obras mais... Caralho, pior que Boku no Hero. Caralho. Ai, é foda. Não, pior que Boku no Hero, não. Quer dizer, não chegou o final ainda, né, gente? Não viu o final. Pode ser. Pode ser. Pior que Boku no Hero. Pode ser. Não saiu ainda, tá, rapaz? No final. Pode estar no naipe, né? Três mal finalizadas do Japão. Olha pra você. Caralho, top três obras mal finalizadas. Boku no Hero. Jujutsu Kaisen ataco no Titan. O naipe lá tá quase virando guerra civil lá daqui a pouco. O negócio tá cabuloso. Pra você ver como é que tá as coisas. Então, galera, vamos esperar aí. Parece que o capítulo 269 vai vir na semana que vem. Então, talvez na próxima quinta ou sexta-feira saia. Os vazamentos de madrugada aqui no canal, talvez... Eu acho que saiu. É porque eu acho que tá muito merda mesmo, cara. Eu acho que até os caras que vêem os vazamentos, eles olharam e falaram. Não, não vamos divulgar isso, não. Não vamos. Eu acho que ele doidou de vez, né? Ligou, foda-se. Não vamos divulgar, não. Vamos deixar que é, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Os leakers, os caras que propagam os spoilers, que vazam... É... Viram... Cagada... E falaram. Não vamos. Não dá pra divulgar isso aqui, não, pá. Não, tá? Tudo vai depender agora, porque os executivos vão folhear as páginas e vão fazer uma pesquisa entre ali... Ah, hum. E a galerinha deles pra ver se eles aprovam ou não os capítulos que vão ser lançados a partir de agora. Rapaz do céu. O negócio tá esquentando lá e nós aqui nem imaginando essa treta toda, né? Mas diz você, o que você acha? Realmente você acha que o Akutami... Cara, o maluco cagou tanta obra que agora até os acionistas querem ler antes dele divulgar. Caralho. Copy mangakás do mundo dos mangás. Merecia tomar essa chamada, essa chibatada. Merecia era ser enrabado, nem disso ser demitido. Tá bom do jeito que tá, termina logo aí, põe aí a tampa no caixão e manda pra frente e já era. A tampa no caixão já botou faz eras, né, rapaziada? Deixa os comentários que são muito interessantes pra mim, beleza? E é claro, galera, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações que isso ajuda muito o canal Tô Nerd. Lembrando, lembrando que eu estou focando agora em... Comente aí, rapaziada, comente aí, mano. Você é louco, velho. O cara levou uma comida de rabo de os acionistas, mano. Tipo, os caras que só querem dinheiros. Cara, os caras agora vão ler. Porra. Caralho, agora não podem encher de texto, hein. Que os acionistas vão ler. Os acionistas só querem imagens, né? Os acionistas forem fãs de Jujuts. Eles só querem imagens. Você é louco, rapaziada. Pelo amor de Deus. Jeje Akutami, meu parceiro. O que tu fez, mano? Eu avisei, né? Eu avisei. Tô Nerd avisou. Bruno Bandeira avisou. A Fandom avisou. O cara não ouviu. Tá pagando o preço. Tá pagando o preço. Tá aí. Bomba. Foi isso que aconteceu com o capítulo 266. Foi tão podre que nem os leakers quiseram propagar a divulgação dos spoilers do 269. Parabéns, Jeje Akutami. Parabéns. 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 Parabéns.